Salve, competentes! Estou aqui para mostrar para vocês hoje aqui no nosso treino mais uma vez essa paisagem exuberante praia de São Lourenço, próximo a Eliceira aqui, região de Mafra, Portugal, um treino de cotoveladas, tá? Como a gente no vídeo anterior a gente fez a parte de soco, né? Sem fazer sequências ainda, vamos fazer a parte de cotovelo sem trabalhar a sequência também, tá certo? Então vamos lá, lembrando da nossa base, né? Base correta, guarda alta, lembrando que o cotovelo é a metade do seu braço, certo? Tá dobrado, então eu não posso bater o cotovelo na mesma distância que eu bato o soco reto, o jab ou direto, certo? Metade da distância, então eu tenho que sempre dar um passo à frente, tá bom? Seja com o braço de trás ou com o braço da frente, beleza? Estou com essa touca aqui que o vento está muito gelado, vamos lá, vou fazer a cotovelada lateral, braço da frente, minha guarda alta, dou o passo, piso, encosto a mão no meu corpo, ó, cotovelo e volto, sempre com essa mão mais alta, tá? Porque a troca de cotovelada é sempre muito próxima, como a distância está mais curta, eu não posso ficar com a minha mão aqui, se eu ficar com a minha mão aqui, eu vou tomar a cotovelada na minha cabeça, beleza? Então eu dou o passo à frente e volto, dou o passo à frente e volto, beleza? Girando bem, encostando a mão no meu peito, ó, braço de trás, dou o passo à frente, vou girar meu quadril como se fosse um direto, e volto e volto, passo à frente e volto, passo à frente e volto, beleza? Vamos fazer agora aqui a parte do cotovelo frontal, que é aquele que entra no vão da guarda ou de parte no sentido vertical, tá? No meio da cabeça, o movimento é curto, mais pega, tá? E volta, e volta, e volta, e volta, braço de trás, mesma coisa, e volta, e volta, e volta, tá vendo como não dá nem para fazer um golpe no ar com uma touca de blusa? Então se você for, você precisa se defender na rua, porque é a situação real, não use touca assim, tá? Cotovelada de baixo para cima, desta forma, ó, e volta, passou, volta, braço de trás, passo à frente, Vira o meu quadril, ó, volto, volto, beleza? Vou fazer agora a pontuvelada de cima para baixo, tá? Passo à frente, ó, vamos lá em cima, subo na ponta do pé, ó, e volto, 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 direita, volta, 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 Beleza? Última, cotovelada giratória, vou dar um passo à frente, porém um pouco para o lado, para poder acertar a distância, porque se eu der um passo aqui, ó, na minha reta, e for girar o cotovel, vai sair para cá minha cotovelada, certo? Então eu vou fazer esse cotovelada pisando para cá, piso, ó, bom, volto, piso, bom, e volto. Lembrando que se eu bater essa cotovelada na ponta frontal, a defesa fica mais fácil, tá? Então eu dou preferência para fazer ela na descendência, beleza? Para o inimigo que tiver com a guarda aqui, ela poder entrar também no voo da guarda. Outro lado, perna direita avança também para fora, ó, volta, pisou, volta, pisou, volta, beleza? Beleza? Esses são os golpes de cotovelo que a gente usa no Muay Thai, são os mais comuns. Próximo vídeo, vamos fazer a parte de enjoelhada e depois a parte de chutes também. Depois vamos começar a colocar as sequências com todos esses golpes. Se inscreva no canal, deixa aquele like caveira para a gente e compartilha. Tamo junto? Caveira, abraço!